Pessoal, aqui eu vou mostrar aqui a abelha nativa, mandaguari amarela, tá bom? Ela é nativa aqui, tem no Rio de Janeiro, tá? Ela é muito brava, tá? Ela se se irritar aqui ninguém consegue ficar perto dela. Ela morde muito, agarra nos cabelos, mas é uma das minhas preferidas aqui, ó. Já estão se irritando ali, ó. Que linda, mandaguari amarela, tá? Ela faz essa corneta de cera aqui, tá? Espetacular. Tá bom? Olha aqui essa corneta aqui de cera, ó. A mandaguari amarela. Tá vendo? Ó. Tchau. 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 Tchau.